O rio tinto onde nós estamos era tinto, era de facto muito escuro e onde não se via sequer o fundo e hoje nós podemos ver que a água é transparente e de facto isso devia-se a termos aqui bem perto, num município vizinho, um metar que descarregava os seus efluentes para este rio que muitas vezes não tem o caudal suficiente para diluir essa água e encaminhá-la depois para o rio Douro. Então conseguimos nessa altura, através de apoios e financiamentos, fazer uma ligação desta etar de que falava do município vizinho, mas também da etar aqui onde nós estamos aqui bem perto do Porto, através de um exutor diretamente ao rio Douro, o que permitiu libertar esta massa de água que não tinha condições para receber os efluentes das etares para ser de facto um grande rio e permitiu-nos duplicar a área do Parque Oriental onde nós hoje estamos. construir um parque linear que percorre todo o rio, é um parque fantástico para percorrer, para caminhar, para andar de bicicleta, nós hoje temos estado aqui a ver várias pessoas a fazê-lo e liga desde o rio Douro até ao município de Gondomar e portanto permite-se fazer vários quilómetros ao longo de um rio que é de facto uma oportunidade numa cidade não muito usual e que nós aqui no Porto temos essa capacidade. A Águas e a Energia do Porto de facto gera todo o ciclo urbano de água, ou seja, nós estamos a falar de qualquer gota de água da cidade ao fim e ao cabo quase que é de responsabilidade desta empresa municipal, o que significa que vai desde o abastecimento de água, portanto a água que chega às nossas torneiras, vai todo o tratamento e o saneamento, toda a rede de saneamento que nós temos em nossas casas e portanto que acaba depois nas nossas etares, nas duas etares que temos de extrações de tratamento e desagua depois nos nossos rios, tratada e em boas condições. Tem uma rede também importante e cada vez mais importante, diria até num contexto de alterações climáticas, destas mudanças que temos assistido, que é a nossa rede pluvial. A cidade do Porto, ao contrário de muitas cidades, detém uma rede pluvial e estas redes que eu estou a falar até são redes que felizmente alguém há mais de 100 anos atrás pensou em dotar a cidade desta capacidade e portanto gerimos hoje uma rede muito capilar que ocupa toda a cidade, a cidade tem todo o abastecimento de água, tem saneamento e é servida também por esta rede pluvial, o que tem também uma certa exigência. Neste ciclo urbano da água nós estendemos a nossa ação até outros focos que também não são muito habituais para uma empresa tratar. Falamos dos rios, falamos das ribeiras e temos um cuidado especial em relação a esta matéria, também nos dias de hoje com investimentos avultados e falamos também depois de toda a frente marítima que a cidade do Porto tem, nomeadamente as praias, temos nove bandeiras azuis nestas praias, possibilitando que as pessoas possam usufruir de uma grande qualidade da praia e da água, ao fim e ao cabo, que também têm. Portanto, é um conjunto muito alargado de gestão de toda a água da cidade e que envolve uma empresa que tem estas dimensões de tratar estes tópicos, temos muito conhecimento e muito know-how, muita também tecnologia e muito digital por trás, possibilitando a cidade do Porto estar ao nível daquilo que se faz de melhor a nível mundial. Há uma grande preocupação da empresa municipal Águas e Energia do Porto em todos os temas de sustentabilidade e aqui agrego também a biodiversidade em si. Elas incorporam-se no ciclo urbano da água nas suas mais variadas vertentes. Quando nós olhamos para o abastecimento de água, a nossa grande preocupação em termos de sustentabilidade no abastecimento de água, obviamente, é perder o mínimo possível de água naquilo que é a distribuição até a casa, até aos nossos clientes, chamemos-lhe assim. E temos feito um enorme esforço, porque estamos a falar de redes centenárias, obviamente são redes que têm um nível de manutenção muito elevado e exigem muito. Portanto, como é que se consegue obter, e neste caso estamos a falar do município do Porto, de 13% de perdas, mais ou menos, que temos tido, um nível muito bom dos melhores a nível internacional, mas para obter este nível de perdas tão baixo, e numa rede centenária, o que exige muito mais, nós tivemos que dotar a cidade de muita tecnologia. Nós o que hoje fazemos é temos a cidade segmentada em várias áreas e temos tecnologia, sensores a medir esses caudais, e quando detectamos alguma perda nesses caudais, muito rapidamente, conseguimos enviar equipas para tentar detectar essa fuga e debelar o quanto ante essa fuga. As águas residuais urbanas, de facto, ocupam um enorme sistema de tratamento que nós chamamos, são as hectares, conhecidas por hectares, onde nós temos na cidade do Porto duas hectares com sistemas que vão até o sistema de tratamento terciário, portanto, três etapas de tratamento que permitem, no fim, ter uma massa de água que devolvemos aos rios e ribeiras com qualidade, e é algo que, obviamente, a cidade se ocupa, mas nós hoje, quando falamos destas estações de tratamento, na realidade estamos a falar de fábricas de água, estamos a olhar, e é isso que nós temos olhado enquanto águas e energia para o futuro, de aproveitarmos cada vez mais, numa lógica de economia circular, aquilo que passa aqui nestas hectares. E passa não só a água e os nutrientes que lá venham, e nós queremos aproveitar esses nutrientes no futuro. Temos a questão também nos sistemas de tratamento das próprias lamas e da possibilidade de as tratar, se é uma matéria orgânica que nos deve ocupar em termos de circularidade, porque nós temos solos empobrecidos no país, e, portanto, tudo que é matéria orgânica que podemos aproveitar e podemos devolver aos solos é também importante. Temos a capacidade de produzir energia e queremos cada vez mais olhar para estes sistemas como sistemas também eficientes em termos de energia, ou se pudermos caminharmos para a neutralidade energética nestes próprios sistemas. E depois temos um aspecto muito importante, se aqui nos chega a água e tratamos a água com tanta qualidade para depois devolvê-la, por que não reaproveitar essa água e reinseri-la outra vez para a utilização da cidade, numa verdadeira espírita de economia circular? E aí surge o APR, os sistemas de recirculação, o tratamento de água que nós temos hoje aqui a funcionar. Na realidade, podíamos dizer que é um sistema que se acrescenta ao sistema terciário para tratar a água, é um sistema de membranas, um sistema de última geração, estes sistemas permitem ainda melhorar a qualidade de água, e aqui a água que sai deste sistema é de classe A, que é a qualidade mais elevada, e essa água depois pode ser utilizada para variedíssimos fins. Nós, neste momento, na cidade do Porto, já utilizamos para tudo que seja lavagens de rua, limpezas de contentores, portanto, toda essa água que antigamente era utilizada de água pronta para beber, hoje, na realidade, é a água que é recirculada nestas hectares e que volta a ter um uso na cidade. No futuro, estamos a trabalhar agora num sistema de distribuição desta água que possa levar aos rios, aos parques, aos jardins, possibilitando a utilização desta água por toda a cidade, em sistemas onde faça sentido esta água ser utilizada, mas, claro que, ao utilizarmos esta água, deixamos de utilizar a água que está pronta para ser utilizada para outros fins, e que importa salvaguardar, sabemos nós que vivemos cada vez mais num mundo onde a água é um bem precioso e que precisa, cada vez mais, de ser gasta com conta peso e medida. Obviamente, uma empresa que trata do ciclo urbano de água tem uma enorme preocupação em trabalhar com as comunidades. Nós olhamos para todo o contexto que temos que gerir e não o podemos gerir sozinhos e precisamos de ter as pessoas, as empresas, as instituições, as entidades a colaborar connosco e a perceber também o que é este o mundo da água e de trabalhar a água. Para isso, nós temos equipas especiais que olham para toda a sensibilização ambiental e que a fazem de uma forma transversal ao longo do ano, portanto, não só em ambiente escolar, mas, por exemplo, na altura da época balnear, estão nas praias com um programa vasto sobre a água, obviamente mais relacionado, muitas vezes, com o aspecto mais da época balnear, mas enquadrando todo o contexto da sustentabilidade e do tema da água. Temos um pavilhão da água e energia que está aberto todo o ano e onde recebe dezenas de milhares de pessoas e, portanto, tem este aspecto de não só olhar para as crianças e para os jovens, mas poder toda a comunidade usufruir daquilo que é o trabalho, mas perceberem o que é isto do ciclo urbano, perceber como é que são feitos o tratamento da água, como é que se preserva a biodiversidade nos rios e ribeiras. Todos estes contextos são, de facto, experienciados, porque o pavilhão da água, de facto, é um pavilhão interativo, onde a comunidade e as pessoas podem interagir com variedíssimas experiências à volta da água e perceber muito melhor o que é este mundo. Portanto, nós temos um enorme trabalho, muito transversal na sociedade, que se ocupa a formar as pessoas, os jovens e as pessoas, mas, acima de tudo, a garantir que temos pessoas informadas e que nos podem ajudar nestes temas da sustentabilidade à volta da água e da energia, que é o tema que a empresa tem tratado. O tema da gestão das praias é um tema que nos ocupa há vários anos e que está muito relacionado com o fim de linha, se quisermos, daquilo que é a gestão da água da cidade. Neste parque também temos um enorme cuidado com a biodiversidade. Nós olhamos e monitorizamos, através até também de parcerias com a academia, quer sejam as espécies que ocupam aqui o rio, sejam a parte de peixes, mas sejam todas as aves, toda a fauna que aqui vamos tendo. Há, de facto, um enorme cuidado também, por exemplo, na questão de todos os insetos, todos os polinizadores, temos cuidado na manutenção do parque e no próprio corte que fazemos, ainda há algo que a nossa sociedade vai ter que cada vez mais se habituar a conviver, muitas vezes com aquilo que eles acham que é uma relva mais alta ou menos cuidada, mas que, de facto, o que nós estamos é tentar preservar a biodiversidade, permitindo que os insetos polinizem, tenham capacidade de se crescer e, portanto, temos esse cuidado. Desde 2017 que o município do Porto detém um plano de adaptação às alterações climáticas, portanto, a cidade tem hoje, estrategicamente, ao longo dos anos, vindo a atuar e tomando diversas medidas, nomeadamente naquilo que preocupa mais o município do Porto e que está bem identificado. A primeira parte é que nós vamos ter, dentro de 50, 100 anos, vamos ter menos chuva ao longo do ano, portanto, vai haver menos precipitação ao longo do ano, mas quando houver precipitação ela vai existir em períodos muito curtos e, portanto, será tempestuosa e será intensiva. Isso levanta-nos várias questões em relação a cidades como o Porto, que são cidades densas e que têm que fazer, digamos, escoar essa água em alturas de tempestade. E nós temos sentido cada vez mais eventos desse género. O que nós temos tentado é, primeiro, obviamente, a cidade tem hoje uma rede pluvial e que faz esse escoamento de água. O que nós sabemos é que, nas alturas de tempestades, essa rede não é suficiente para escoar e temos que, de certa maneira, desacelerar essa velocidade com que essa água cai para que ela depois possa ser escoada por essa tal rede. E como nós estamos a fazer isso é com uma multiplicidade de ações. A primeira, obviamente, dotando a cidade, por exemplo, de mais árvores. As árvores têm a capacidade de desacelerar essa água nesses eventos. Dotar de mais espaços verdes, que podem ser, obviamente, novos parques, novos jardins, a premialização de certos espaços. Pode ser telhados verdes, onde nós temos também investido muito e onde a cidade já está dotada de vários telhados, mas temos muitos mais. Nomeadamente, ainda há pouco, o Terminal Intermedal de Campanhã é um grande telhado verde, um novo parque que abriu a cidade, que tem essa função de ser um parque, mas, na realidade, tem essa função de adaptação às alterações climáticas, nomeadamente em períodos de chuva intensa. Estamos a dotar a cidade, nomeadamente olhando para esta capacidade dos nossos rios e ribeiras, que temos muitos, de conseguirem escoar essa água ou reterem em algumas partes essa água para depois que ela possa ser escoada. Temos projetos hoje, nomeadamente, de redefinição de parques e jardins que temos para passarem eles próprios a ter bacias de retenção e poderem aguentar, digamos assim, reter alguma dessa água. Dou um exemplo de um que vamos lançar em breve, do Jardim Paulo Valada, onde o próprio ringue, onde os miúdos jogam, vai ser rebaixado e constituir ali uma grande bacia de retenção. Portanto, em dias, quando estiver a chover muito, na realidade, ali vai estar muita água. Quando escoarem em poucas horas, os miúdos vão poder outra vez jogar. Ou, por exemplo, o Parque da Asprela, que é hoje um parque exemplo da cidade do Porto, que tem um caminho dique e esse caminho dique permite aguentar 10 mil metros cúbicos de água em dias de chuvas muito intensas, prevenindo, obviamente, uma série de inundações. Portanto, o município do Porto tem um plano de valorização e reabilitação destas linhas de água, importante para esse tema, e está a trabalhar muito nesta lógica da cidade permeável e que consegue reter água, permitindo fazer face a eventos extremos que tenham causado estragos na cidade do Porto e para o qual as cidades, no futuro, irão ter que investir muito e saber-se adaptar convenientemente o território para que, obviamente, esses eventos não tenham esse impacto que podem vir a ter no futuro e que nos deve preocupar a todos.